Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos da Isacetap, mais conhecida como Transmissão Paulista, ok? Bom, se você tivesse comprado uma ação TRPL4 no início de 2013, você teria pagado quase R$ 9,00 por ela, mais ou menos. Sendo que, nos 10 anos seguintes, ela pagou mais de R$ 13,00 apenas com os dividendos. Ou seja, você teria tido um retorno de quase 152% apenas com os dividendos que você teria recebido de volta. Ou seja, historicamente, para quem comprou no momento certo a preços baratos, foi uma excelente pagadora de dividendos. Mas é claro que aqui eu já vou dar um adendo, já vou dar um aviso que lá em 2013 ela tinha acabado de cair bastante os preços porque estava em vista de começar aquela crise do mercado de energia elétrica aqui no país gerado pela MP579, o que acabou prejudicando principalmente as distribuidoras de energia elétrica, mas as transmissoras também foram afetadas muito por essa MP. Mas, ainda assim, podemos ver que apesar de 2013 até 2016 os dividendos terem sido ligeiramente pequenos por causa dessa crise ali, podemos generalizar um pouquinho mais e ver uma possível tendência de alta dos dividendos no longo prazo. Mas ela ainda não está muito técnica, não está muito clara, então temos que esperar pelos próximos anos para ver como que a companhia irá se sair. Bom, qual que é o histórico de dividend yield dela? Eu gosto sempre de fazer essa média aqui com o maior histórico possível para ver se, numa média, o dividend yield dela foi acima de 5%. Por quê? Significa que o mercado precificou essa empresa a múltiplos baixos o suficiente para que ela pudesse se enquadrar em uma boa pagadora de dividendos e é claro que nessa análise aqui eu já vejo se ela pagou dividendos em todos os anos. É claro que nesse gráfico aqui nós já conseguimos ter uma noção, mas aqui fica ainda mais claro. E, numa média, no caso da transmissão paulista, foi de 8,1% a média de dividend yield dela. Ou seja, é uma das melhores médias de dividend yield que eu já analisei aqui no canal. Então podemos chegar à conclusão de que, de fato, historicamente é uma empresa que não deixou seus investidores na mão e sempre pagou um dividend yield razoavelmente alto. Será que os dividendos dela são sustentáveis? Eu geralmente pego esse gráfico aqui de dentro do site do Status Invest. Eles tinham esse histórico aqui, a partir de 2018. Mas já conseguimos ter uma noção se os dividendos desses últimos anos são sustentáveis ou não. De uma maneira bem resumida, o que é o payout? É o quanto do lucro que a empresa está gerando que ela está distribuindo para os seus acionistas através dos dividendos ou JCP. E de uma maneira bem geral, um payout de até 60% tende a ser perfeitamente sustentável porque ainda sobra uma quantidade razoável dos lucros para que a empresa possa continuar reinvestindo e, quem sabe, passar por certas crises ali tendo, quem sabe, uma reserva financeira ou oriunda desses lucros aí. Entre 60% e 100% já é um payout um pouco mais perigoso que é bom sempre analisar e ver se é sustentável porque tem empresas que não podem distribuir 80%, 90%, 95% de payout. Elas têm um custo maior, uma necessidade maior de reinvestimento dos lucros nela mesma para que ela não desmorone, não caia, não estabilize. Para ela poder continuar crescendo, ela tem que pegar uma parcela relevante dos lucros para reinvestir. Não é o caso da Isacetep. Mas, bom, na verdade, no momento atual, especificamente atual, sim. Mas qualquer coisa eu explico um pouquinho mais para frente. Mas, historicamente, a Isacetep não precisou de um reinvestimento tão grande assim dos dividendos para que ela pudesse continuar crescendo, ok? Bom, corre algum risco de ser cortado esses dividendos? Aí é que eu sempre trago uma margem líquida. Por quê? Porque mostra para nós quanto que sobra no final de lucro líquido de fato, depois de descontado todos os impostos, depois de descontado os custos com funcionário, custos com veículos, custos com aluguel. A gente pega a receita, que é a base lá, onde tudo inicia o balanço contábil e vai descontando tudo isso dali e lá no final o que sobra é o lucro. E a margem líquida é basicamente quanto que esse lucro representa em relação àquela quantidade inicial lá. Daí nós conseguimos ter uma noção. O que é que eu gosto? Empresas que possuem uma margem líquida numa média acima de 10%, porque daí se rolar alguma crise, ela pode diminuir essa margem, mas não a ponto de gerar prejuízos e ter que cortar os dividendos. No caso da TRPL, ela historicamente tem margens muito altas, com exceção de 2013. Mas em todos os outros anos sempre foi alto porque o setor em que ela está inserido, o de energia elétrica, mais especificamente, o de transmissão de energia elétrica é um setor muito bom. Um setor não tão concorrido e por isso possibilita margens mais altas para as empresas. Quando que a empresa costuma fazer anúncios de dividendos? Ela costuma fazer 4 por ano, ou seja, trimestralmente. Abril, julho, outubro e dezembro. Ok? Agora, qual que foi a sua rentabilidade? É claro, lembrando que a gente pega uma rentabilidade a partir do momento em que as cotações estavam bem depreciadas, bem baratas, inclusive. Chegou a cair mais um pouco depois, então não teria comprado no fundo, mas ainda assim teria comprado num aumento barata das ações porque você teria comprado depois de uma grande queda. Mas acredito que não seja isso, é isso que você quer saber. Você quer saber a rentabilidade mesmo. E a rentabilidade, se a gente não considerar os dividendos, ficou em 390%, o que já é uma rentabilidade muito interessante. E se a gente considerar o reinvestimento dos dividendos, aí salta para 658%. Ou seja, basicamente, quase que dobra a rentabilidade. É muito interessante essa análise aqui. E antes de finalizar o vídeo aqui, eu não vou deixar em branco, não vou deixar sem comentários mais aprofundados o porquê que no momento especificamente atual a empresa necessita, sim, de um reinvestimento maior dos seus lucros. Bom, o que acontece? A empresa vai receber a partir do segundo semestre desse ano, de 2023, uma receita adicional por causa da RBSE. O que é? De uma maneira bem resumida, é um dinheiro que ela ganhou na justiça como uma forma de compensar a crise que o próprio governo fez essa empresa passar lá na época do governo Dilma. Ali que eu falei de 2013 a 2015, 2016, na verdade, acabou perdoando até um pouquinho mais tarde depois. É uma forma de compensar as perdas que ela teve lá. O que é que acontece? ela estava recebendo uma quantidade bem boa e o governo foi lá e decidiu mudar o modo que iria pagar essa receita adicional para ela. E daí, durante um período, essa receita que ela recebeu ficou em quase zero e agora, a partir do segundo semestre, ela vai começar a receber e essa receita vai durar até 2028. essa receita adicional que ela vai receber do RBS-E. Então, por que que ela precisa investir uma parcela maior dos lucros? Porque depois de 2028 vai ter uma grande queda nos seus resultados porque essa RBS-E vai sair completamente dos benefícios que ela tem, entendeu? com o governo. Então, o que que acontece? Ela precisa investir muito pesado agora para que quando essa queda aconteça ela não seja tão relevante assim, não prejudique tanto assim a empresa. Mas daí, isso é cenário lá para 2028 ou 2029. Ainda falta um tempinho. Mas esse é o principal motivo pelo qual ela precisa investir muito agora. Mas é uma situação tanto quanto atípica. Historicamente, empresas e transmissoras não precisam ter uma, reinvestir uma parcela tão grande dos seus lucros. Bom, se você ficou até aqui, deve ter gostado do vídeo, né? Espero que ele tenha te ajudado. E se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal que eu tenho alguns vídeos novos todo dia. Eu até tenho que corrigir isso aqui, não é toda semana. Eu estou mantendo uma frequência de trazer vídeo todo dia. Inclusive, hoje mesmo, mais tarde, pelas sete horas da noite, eu vou lançar mais um vídeo com os preços teto da TRPL também. Então, esteja aqui no canal às sete horas da noite se você quiser ver melhor e ter uma noção melhor se com base nos dividendos que a empresa paga ela está barata ou não para se comprar, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!